Porque o Senhor é digno do nosso orgulho e do nosso coração Aleluia! Aleluia! Existe uma canção em cada um de nós O Deus que me escreveu, para ele mesmo ouvir O inimigo quer tirar ela de mim Mas serei fiel até o fim Integrante sou do coração celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é ele Estou ensaiando pra cantar no céu pra ele No corão eu quero cantar Pegará que ele é santo, santo Infinitamente agora Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será meu troféu Do corão eu quero cantar Pegará que ele é santo, santo Infinitamente agora Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu Amém!